Música ... vídeos em todas as salas de aula. E é uma TV 29, aquelas antigas ainda, só que ela tinha a possibilidade de colocar a imagem, som através do P-Drive, né, segundo o P-Drive. Aí nós já tínhamos uma outra política que era produzir material para a TV P-Drive. Então, eu digo isso para você porque não precisa ficar fechado no livro didático, não precisa ficar fechado numa ação. A ideia era estar disponibilizando recursos educacionais abertos, produzidos pela professora, eu já vou para você e falo que a valorização do centro, nesse país, é uma situação que nós precisamos trabalhar muito, certo? Primeiro, partindo também da professora, porque nós, infelizmente, temos um comodismo dentro das escolas, que é uma coisa assim, absurda. A gente não pode ter a desculpa do baixo salário como ensinar mal. Pode ser. Então, eu não ganho pouco, eu ensino isso. Então, você ganha quanto você merece, entendeu? Não pode estar relacionado. E a gente ainda relaciona, existem professores, movimentos, que falam, não, a valorização é pouco, claro que é pouco. Mas uma coisa é pouco, outra coisa é que você faz como profissional da educação. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre busquei fortalecer, lá na política e até hoje em todas as falas, é a questão do profissionalismo dentro da educação. A gente tem que ser profissionais da educação. Profissionais da educação é a dedicação. Não é possível escutar aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é professor de história, mas esse livro a gente tem que estudar. Isso é... Tem que estudar? Não, pessoal. Nós temos que estudar sempre. Nós precisamos estudar, mas a nossa profissão demanda isso. Então, esse profissionalismo, sabe, eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Isso dá valorização também. Então, tem que caminhar junto. Tem que mudar com salários, com condições, é outra coisa. Tem horas que você não tem condições de trabalho. Você não tem condições de trabalho por vários elementos. Agora, a questão da indisciplina também, mas não só pela questão da indisciplina, pela questão do espaço físico, pela questão do tempo, se eu não tenho tempo para preparar. Então, existem lutas, o 33% da hora, a atividade. Eu acho que é um grande avanço. É um grande avanço a gente ter. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente vem melhorando a cada dia. E tem mais ainda. E as pessoas que estão mais acomodadas estão começando a se sentir incomodadas com isso. Porque tem um movimento grande em cima dessa coisa de fazer a educação para ter bem feito. E vamos buscar. Nós estamos em um movimento lá no Paná nós estamos em um movimento de greve. Nós paramos, voltamos, nós estamos em um estado de greve. Porque nós precisamos de condições. Isso, esse é digno. É uma situação digna que a gente está buscando a valorização, mas não pode estar interferindo no espaço mais claro. Na parte do ensino, na parte da formação. Outra coisa que na minha opinião cresceu muito, e eu acho que nós temos que pontuar, é um acompanhamento mais em perto do que está acontecendo na formação inicial. Eu acho que tem política séria de avaliação no ensino superior. Eu, inclusive, participo em vários momentos disso. Nós estamos aí, como o Enad, nós estamos aí, podem fazer todas as críticas, de todas as formas aí, o conceito preliminar do curso. Nós temos hoje uma política que, pelo menos, estão indo verificar o que está acontecendo nas instituições públicas e privadas desse país. Isso vai avançando. Falta muita coisa? Falta. E dentro do espaço da escola, aqui tem uma coisa que é bacana e que eu concordo plenamente com você, que é a questão de o professor se sentir mais em condições de produzir, de pesquisar. Essa, eu acho que era a grande política que nós tínhamos que dar pensão. Porque, quando ele acredita naquilo que ele tem o potencial, a coisa acontece. Acontece. E aí, a gente precisava pensar, e eu sou parceira, quando quiser, para a gente pensar políticas de enfrentamento disso. A outra coisa é tornar política de Estado. Essa é a grande luta. Porque, enquanto a gente não entender, enquanto os Estados não perceberem essa coisa de que o professor é capaz, e disso tem que passar pela professora também, a gente não consegue planar nenhum tipo de política que o programa põe a formação continuada, pesquisa e produção. Eu duvido muito que isso aconteça. Porque é muito difícil. A gente tem que ter vontade de política, tem que ter um caminhar diferente, tem que propor ações de pesquisa e produção. O tempo todo, a gente ficou oito anos, seis desses, seis anos, só promovendo esse tipo de política. E, eu digo para vocês, que se chegou na escola, eu acho que está assim, daquilo que a gente tinha de vontade, uns 20%. esse lado é lá. Porque o professor não acredita no potencial que eu tenho. E aí, eu sou parceira de ajudar, mas, nossa, o caminho disso é muito distante. E isso está relacionado muito ao caminhar para os governantes. Ah, não, eles não têm. Nem eles se acham na condição, imagina se nós vamos propor políticas para isso, entendeu? E aí vai o que você falou, que é a questão da montagem, que eu não interesse em fazer isso. Nos planos, vai adotar? Não sei. A gente pega o plano nacional da educação anterior, o que foi cumprido. A gente não sei se é só colocar no plano, se é só legalizar, que nem se coloca. Ah, não tenho as licenças. Não é ele. Eu acho que o movimento tem que ir debaixo mesmo. Não acredito que vá colocar no plano nacional da educação que tem políticas de educação de pesquisa e produção e isso vai acontecer. Eu só sei que eu estou descreendo, mas eu acho que não é. É o movimento tudo junto, sabe? A ação lá do livro didático, a ação desses momentos, ela aconteceu no que nós fomos lá e colocamos lá no espaço da escola essa condição. Nós não fomos, nada, vamos produzir. Nós fomos lá, fizemos as livros, produzimos de forma colaborativa. o tempo todo puxando é isso e é desse tipo de política que acontece. Se não for lá na escola, no espaço, você pode falar nas mídias, pode falar na tecnologia, que está aqui, porque as distâncias diminuíram, tudo legal. Mas esse debate aqui que nós fazemos é fundamental para dar essa credibilidade ao professor, não, eu sou capaz, eu vou atrás, eu vou conseguir. Então, não sei se só o plano vai muito bem, mas ajuda, com certeza, tendo lá ajuda, a gente vai, pelo menos, tentar, através do controle social, através do controle social, fazer com que aconteça. Por exemplo, agora aqui, o controle social de movimentar a partir de falas, a partir disso, eu acho que é fundamental. Mas eu não sei se, eu digo assim, eu estou pensando, se vai resolver, não, não vai, não, não, mesma coisa que a definição dos direitos. a gente usa. Vamos tentar, agora, a partir do uso, fica mais fácil, a gente não usava, a gente tinha medo, aondeu esse medo, agora tudo pode, tudo pode, todo mundo possa, todo mundo vê, esse movimento, esse novo paradigma que se colocou, eu acho que é isso mesmo, é isso, é isso, isso está mudando. mas assim, que vai ter uma política de Estado, eu acho que só vai ter isso, se tiver uma mudança, a política é muito grande, se parece. A política é das pessoas. muito fácil, desculpa, vou sentar, mais perguntas. Oi, tudo bom? Estou pensando nessa questão das críticas ideológicas, feitas ao livro, e aí, fiquei pensando nessa questão também do interesse comercial dos determinados livros didáticos, e aí, talvez, eu fiquei pensando, se essa proposta tivesse continuado, se você tivesse tentado fazer da experiência livros didáticos que passassem ainda pela, pela, como que é o plano nacional de livros didáticos, se eles teriam sido avaliados de uma maneira positiva também, porque talvez teve esse interesse de fazer o conteúdo crítico, para a educação, e aí, dentro ainda de uma política pública que abranja essa questão dos livros didáticos, talvez, não fosse abarcada a esse tipo de proposta, porque ela está além do que ainda dá para se fazer hoje, assim, e aí, isso também tem que ser nos professores, na forma como os professores conseguem ou não receber esses conteúdos dos próprios professores, na forma que, enfim, quem está vendo as obras que vão ser aprovadas, também conseguem achar que os alunos podem aprender esses tipos de conteúdos mais críticos, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Eu, assim, quando eu fiz a dissertação, eu estudei um pouquinho sobre o processo da avaliação pedagógica do Programa Nacional do Livro Didático, e eu te digo, assim, que ele melhorou em muito. Hoje, já tem um tempo, são as universidades, são os professores das universidades que amanham, e, junto com os professores da educação básica, eles conviram também, eu até tenho uma conhecida que trabalha, que é sempre convidada para esse processo da avaliação. a gente queria colocar os livros de dados para o processo lá, só que ele tem alguns critérios dentro do Programa Nacional do Livro Didático que nós não atendíamos, como, por exemplo, a questão do conteúdo. Eles definem que tem que ter todo o conteúdo, então tem algumas coisas que não atendiam, não só pela questão ideológica, mas pela questão que o nosso ícone não contemplava as exigências do Programa Nacional do Livro Didático. Eu, assim, sinceramente, eu acho que esse processo da questão ideológica já melhorou um pouco no que se refere à avaliação pedagógica, porque as universidades elas são escolhidas de todos o país e são pessoas, que estão a lidar com um grupo de pessoas e que ideologicamente divergem, que tenham suas posições. Então, eu não vejo uma legação total, um interesse total, não. Vai depender desse grupo que faz essa seleção. E esse grupo é convidado além, por exemplo, vamos pegar a Geografia, a Rio Grande do Sul, o da Ojo, o da Oparaná. As pessoas da Universidade Federal, geralmente das federais, elas têm um comprometimento maior e eu acho que não está tão como já esteve. Esse teu processo, esse que você falou, é fato, já aconteceu em anos anteriores, já teve a crítica do próprio do Mário Schmitt que foi excluído. Mas não vejo mais isso como uma situação, até porque a informação hoje, ela está muito em todos os momentos, em todos os momentos, e o uma reportagem como essa, que a brasileira não sei se fazer, ela destrói o que é livro. Ah, quer dizer que não pode ser crítico, destrói, nunca mais se vender. Então, tem que ter uns cuidados, então, hoje, em função dessa rapidez das informações, então, eu acredito que isso diminuiu bastante. E se ainda acontece, é porque as pessoas que estão na coordenação naquele momento, são pessoas que acabam sendo relacionadas de universidades e que ainda têm uma visão muito conservadora no que se refere à produção de material de dante. mais ali? Vamos lá, te agradecer mais uma vez. Aplausos 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 E aí